Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, terráqueos, pessoas, extraterrestres, olá pra todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tendo uma semana boa aí nessa quarentena, tentando manter a sanidade mental, não é mesmo? E hoje eu venho aqui com mais um vídeo, e hoje eu vou ser meio audaciosa e fazer uma coisa que muitas vezes não dá certo, mas que me deu uma coceira assim, que eu queria fazer, e eu queria fazer de qualquer jeito, me deu uma vontade louca, então eu vou fazer e vamos ver se vai dar certo, e como sempre, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo, eu espero muito que você me ajude com o seu like, e por último, mas não menos importante, me segue lá no Instagram, que lá a gente tem uma interação mais próxima, vocês acompanham tudo em tempo mais real do que aqui no YouTube, lá a gente pode interagir mais do que só aqui, lá também vocês tem notícias em primeira mão, antes do que aqui no YouTube, quando por acaso não sai vídeo aqui, lá eu explico pra vocês o porquê, e vocês não ficam a ver navios aqui no YouTube, então me segue lá no Instagram, é muito importante pra mim também, e vai te ajudar muito aí com todas as atualizações do canal, e lá no Instagram também eu estou fazendo uma coisa nova, que é looks inspirados em capas de livros, então sempre estou postando um look novo lá, então vai lá me seguir, pra vocês acompanharem todas as coisas que estão rolando por lá. Então, a coisa audaciosa que eu vou fazer hoje, que eu fiz na verdade já e vim aqui compartilhar com vocês, é criar uma tibiar. Quem me acompanha aí no canal, já é mais antigo aqui no canal, sabe que eu pra cumprir metas de leitura é assim, uma luta, a partir do momento que eu falo que eu vou ler, quero ler tal livro, e daí depois tal livro, e depois eu vou ler aquele livro, minha cabeça se nega a ler o que eu propus a mim mesma. Me deu a louca essa semana, e eu resolvi criar uma tibiar. Tipo, realmente, pra ler aí nos próximos meses, no próximo mês aí, a gente tá em que dia é hoje? É, a hora que eu terminar, que agora eu tô lendo o corte de asas e ruína, a hora que eu terminar ele, eu tenho essa tibiar pronta, e eu pretendo cumpri-la, gente, por favor, eu pretendo cumpri-la. Eu estou mantendo a fé de que vai dar certo, não é mesmo? Porque se eu não tiver esperança em mim, se eu não achar que eu vou fazer, quem que vai achar por mim? Então, estou tentando acreditar em mim mesma, que eu vou cumprir essa tibiar, e vou ler todos esses livros. Eu vou mostrar pra vocês quais os livros que eu pretendo ler aí, nesse, quando eu terminar o corte de asas e ruína, eu acho que eu termino antes desse mês, com certeza, até o final desse mês, e pro mês de maio, quais livros que eu pretendo ler, que eu quero ler, que estou com vontade de ler, e espero que dê certo, realmente essa tibiar, e que eu cumpra ela dessa vez. São bem poucos livros físicos, são dois só, e o resto é tudo no Kindle, porque eu estou com o Kindle Unlimited por R$1,99, então eu quero aproveitar, antes de eu ter que cancelar ele, não é mesmo? Então, no total, são oito coisas, sim. Talvez eu esteja doida pra alguém que nunca cumpre esses tibiares e as metas, com certeza, não é mesmo? Mas, eu mantenho a fé, gente, que vai dar certo, vai dar certo. Então, vamos lá para o primeiro livro, e ele é o Harry Potter e a Ordem da Fênix, o quinto volume da série, eu já li, então, até o quarto volume, e agora eu pretendo ler o quinto, ele já está como meta para esse ano, então eu já coloquei ele dentro desse tibiar, porque eu também estou com muita vontade de ler, ele é um calemacinho, não é mesmo? Mas, foco, força e fé, não desistiremos. Estou muito animada para ler ele, estou muito, muito, muito empolgada para ler ele, realmente, e eu espero muito gostar dessa história, depois dele, acho que falta mais dois, vou terminar, eu acho que, se não me engano, são mais dois, e estou muito empolgada para terminar toda a série do Harry Potter, quero, aí, depois que eu terminar, vou fazer um vídeo só sobre a série, sobre o que eu achei, sobre qual o meu livro preferido, quais meus personagens preferidos, quais personagens que eu odeio, então, estou muito empolgada, realmente, para terminar toda a série, quero muito terminar toda ela esse ano, porque, né, com esse aqui faltam só três livros, então, quero muito terminar esse ano, eu estou lendo para essas edições da Roco, maravilhosas, e eu espero muito gostar desse aqui, como eu gostei dos outros, e estou muito empolgada para vir aqui trazer para vocês, terminar de ler ele, trazer para vocês o que eu achei, as minhas impressões sobre ele, vai ter vídeo resenha dele aqui no canal, então, é só você aguardar que vai sair vídeo dele, aí, futuramente. O segundo livro é o Urso e o Rochnol, da Catherine Arden, eu não falei o nome da escritora do Harry Potter, mas acho que todo mundo já sabe, de Akin Rowling, então, o Urso e o Rochnol da Catherine Arden, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas tudo bem, eu estou com ele pelo Kino Unlimited, e estou muito empolgada para ler, realmente, quero muito ler ele, e, pelo que eu vi, é uma coisa mais de fantasia, e também vai ter, vai mostrar bastante, como a cultura de um local, influenciada, e o que pode acontecer com ela, quando, acho que com a chegada do catolicismo, pelo que eu estava vendo ali na sinopse, posso estar errada, foi o que eu entendi da sinopse, eu não sei, gente, eu quero muito ler, estou muito, muito, muito empolgada para ler esse livro. O próximo é o Enraizados, da Naomi Novick, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, também estou muito empolgada, e quero muito ler, também pelo Kino Unlimited, então, a fotinho dele está aqui, e quero muito ler ele, também é sobre fantasia, e, pelo que eu entendi, é meio que a mesma pegada ali, o mesmo estilo do Ursula Rochinol, coisas diferentes, é claro, são coisas diferentes, histórias diferentes, acontecem em lugares diferentes, até agora, os três livros são de autoras mulheres, estou tentando ler mais autoras mulheres, estou, e vamos ter projetos, também, de autores mulheres, mais para frente, então, fica ligado aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, para você não perder nada, você saber quando que esse projeto vai começar, porque ele vai sair aqui no YouTube, então, não esquece de se inscrever no canal, e ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação, o próximo livro, também, é de uma mulher, que é Pelo Amor de Pit, da Bárbara Delinsky, eu tentei começar a ler ele no passado, mas eu não estava muito na vibe, e eu quero muito ler esse ano, eu ganhei ele de uma amiga minha, de Amigos Secretos, estou muito empolgada para ler, eu não sei muito bem do que ele se trata, eu vou lê-lo assim para vocês, em Pelo Amor de Pit, Bárbara Delinsky, autora dos sucessos do mundo inteiro, e ele junta duas narrativas fascinantes, que se fundem numa conclusão dramática, emocionante, totalmente inesperada, à medida que uma filha se empenha em conquistar a aprovação do pai, que nunca conheceu numa jornada de descoberta pessoal, eu sei que a protagonista está tentando aí, o pai dela não liga muito para ela, não está nem aí para ela, e ela quer entender o porquê disso, e ela descobre umas cartas, e ela acha que foi o pai dela que deixou algumas pistas, a gente é bem doido, não sei explicar direito, por mais que você leia aqui, se eu não leio isso aqui para explicar, é difícil, mistura uma mistura muito louca aqui, então eu quero muito ler esse livro, e espero gostar muito dele, estou muito, muito animada para lê-lo, e obrigada Amanda por ter me dado esse livro de presente. Próximo livro, a capa vai estar aqui, é o Coração Granada, do João Dorndellen, não sei se é assim que fala, me desculpe, quero muito ler esse livro também, pelo Kindle, não sei se é pelo Kindle Unlimited, ou se eu consegui comprar ele de graça, agora eu não lembro, mas eu também vou ler ele pelo Kindle, e já faz um tempo que eu quero ler esse livro, pelo que ele é de poesias, e coisas assim, então estou muito animada para lê-lo, espero muito gostar, e ele é o único livro, desta lista toda, que é escrito por um homem, então de oito livros, sete são escritos por mulheres, e já estou muito feliz com isso. O próximo livro, é o Boa Noite, da Pan Gonçalves, eu sigo a Pan, já faz um tempo, minha voz está meio rouca, não sei porquê, mas tudo bem. Eu sigo ela já faz um bom tempo, no YouTube, no Instagram, e ela é uma escritora e YouTuber, não sei se ela faz mais coisas, mas é isso que eu sei sobre ela. Ela já tem alguns livros publicados, e eu já faz um tempo, que eu quero muito ler um livro dela, que eu nunca li nada dela, espero gostar, e ler outros livros, porque eu gosto muito dela, gosto muito do canal dela, e espero realmente também gostar da escrita dela, e das histórias que ela escreve, porque sério, sigam ela, ela é muito legal. O próximo é o conto do livro Elas, na outra face da fantasia, eu quero ler o conto da Vitória Dozo, ele estava lá de graça no Kindle Unlimited, então eu peguei emprestado, que eu quero ler o conto da Vitória, porque eu sigo ela, gente, eu amo ela, ela é muito legal, ela também tem um canal no YouTube, e se vocês quiserem seguir ela também, ela fala, além de livros, sobre muitas outras coisas também, então eu quero muito ler esse conto dela, desse livro, e se eu conseguir, eu vou ler os outros contos também, mas a minha prioridade realmente, nesse livro, é ler o conto da Vitória, e espero gostar, estou muito empolgada, muito animada, faz muito tempo que eu quero ler o conto dela, desse livro, estava sem grana para comprar o livro, realmente ele não estava muito barato, o livro físico, então agora que ele está de graça no Kindle Unlimited, vou aproveitar para ler o conto que ela escreveu. E o último livro, se eu não me engano, ele é um romancinho, ai, quero muito, ainda não li, não sei exatamente, quando eu terminar eu venho e trago para vocês, se é tudo, se livros são tudo essas coisas que eu falei mesmo, que é o Encontro na Cafeteria, da Francine Cândido, a foto vai estar aqui, e estou muito empolgada para ler também, também peguei, não sei se aqui, pelo que não lembro, se foi de graça no Kindle, mas vou ler ele no Kindle também, e estou muito animada para lê-lo, também é de uma mulher, então temos aí sete livros, escrito por mulheres, dessa lista de oito livros, e estou muito animada e muito feliz com isso, então esses são todos os livros que eu coloquei nessa tibiar, e que eu pretendo ler aí nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, não sei, eu espero muito conseguir cumprir essa tibiar pela primeira vez na minha vida, eu espero conseguir cumprir uma tibiar, pelo amor de Deus, assim que eu for terminando de ler os livros, eu vou postando as desenhas no Instagram, e vou trazendo as desenhas aqui para vocês no YouTube, então me acompanhem, para vocês não perderem nada, e já falei isso 1954 vezes, eu sei, eu espero muito gostar de todos esses livros, eu estou muito empolgada e animada para ler eles, e se você já leu algum desses livros, escreve nos comentários aqui embaixo, se quer ler algum deles, escreve também, se você tem vontade de ler algum deles, se vai ler algum deles, deixa aqui nos comentários, para a gente interagir, se vocês quiserem aí, também pegar um desses livros, para ler aí junto comigo, digamos assim, e a gente ler juntos, fique à vontade, se você quiser também, ter essa tibiar, para você, pode pegar essa tibiar, e ler todos os livros também, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo, e até o próximo vídeo.